A campanha eleitoral de 2018, que começa oficialmente em setembro do mesmo ano, vai ser diferente das anteriores. Isso graças à reforma política aprovada pelo Congresso em outubro. Entre as mudanças, aparece a criação do Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanha, que pode chegar a 1,7 bilhão de reais. O valor desse fundo vai sair do dinheiro economizado com o fim das campanhas partidárias fora de época no rádio e na TV. E 30% vão sair das emendas de bancadas da Câmara e do Senado conforme o orçamento. Além disso, as doações de campanha por pessoas físicas continuam liberadas, com limite de 10% do rendimento do doador no ano anterior. Os candidatos podem ainda autofinanciar suas campanhas, sem limite de investimento. As propagandas em TV, rádio e internet permanecem apenas em período eleitoral, sendo vetadas fora da época da eleição. Está proibido o uso de montagens, computação gráfica, edições e desenhos animados nas campanhas de vídeo. Para os debates, as emissoras são obrigadas a convidar candidatos de partidos que tenham mais de 5 deputados. Os concorrentes ainda poderão patrocinar o próprio conteúdo nas redes sociais. Sites próprios também estão permitidos, mas nada de anúncios em sites de terceiros como portais de notícias. Propagandas que atrapalham o trânsito de veículos e pedestres, como os cavaletes, agora estão proibidas. Apenas produtos como panfletos e santinhos serão permitidos. Além disso, outdoors, eletrônicos e bonecos também estão vetados. O primeiro turno da eleição acontece no dia 7 de outubro do ano que vem, e em caso de segundo turno, a data marcada é no dia 28 do mesmo mês. E aí